Bom, boa tarde pessoal, tudo bem? A ideia de a gente estar aqui hoje é para falar a respeito um pouquinho de auditoria de processos organizacionais e principalmente como que essa auditoria pode ter como consequência a necessidade de a gente estar formalizando os procedimentos da empresa. Ou seja, a gente está documentando esses procedimentos através de um manual para que ele fique padronizado e de forma que todos os colaboradores da empresa possam ter acesso e conhecimento em relação a esses processos. Só para efeito de conhecimento, coloquei aqui quem sou eu, quem é o professor Sérgio Hidalgo. Eu tenho mestrado em ciências contábeis pela UERJ, MBA em controladoria e atributos pela Gama Filho, de gestão educacional pela Unicarioca, sou graduado, sou contador e tenho experiência acadêmica de 15 anos, que eu atuo como coordenador e como professor, comecei como coordenador lá na Gama Filho e agora sou coordenador da Unicarioca, no curso de ciências contábeis e também no MBA em controladoria e tributos. Eu atuo em auditoria há 32 anos, 10 Big 4 eu trabalhei na KPMG, na Ernest e na Price, só não trabalhei na Deloitte e hoje em dia eu tenho a minha empresa, a VCW Consultores, que a gente atua também fazendo essa parte da auditoria de controles internos e avaliação também dos procedimentos e manualização desses procedimentos. Tenho três livros publicados na área, auditoria de processos, auditoria de processos organizacionais e o manual de controle interno, só para efeito de informação. Para começar a falar, eu vou passar rapidamente, porque embora não seja o foco do assunto hoje, a gente vai se reter mais na questão da padronização dos processos, eu vou passar o que seria uma auditoria de processos, até para a gente ter um link e depois a gente falar sobre essa questão da padronização. Quando a gente fala em auditoria de processo, não é uma auditoria muito diferente das demais modalidades da auditoria que vocês já ouviram falar, mas que ela tem como abordagem, como principal foco, a avaliação dos processos organizacionais. E como é que ela faz isso? Avaliando os procedimentos, os processos existentes. E ela faz isso com base em quê? O levantamento no conhecimento, na identificação desses processos. Logicamente que ele faz também isso pensando nas normas, e nessas normas em relação a se elas estão sendo seguidas ou não, como deveria ser determinado pela empresa. Nessa avaliação, nós temos uma visão muito forte de controle. Quando a gente fala em controle, a gente sempre pensa em três palavras, preventivo, detectivo e corretivo. Falando assim, logicamente, para os senhores e para as senhoras, fica bem fácil entender. O preventivo previne, o detectivo detecta e o corretivo corrige, não é isso? Só que muitas das vezes nós vemos uma certa mistura do conceito entre preventivo, detectivo e corretivo. Um exemplo sempre típico que eu dou quando eu faço essa palestra ou quando falo sobre o assunto, e até foi um assunto que foi passado um ressentimento de novo no Fantástico, é sobre o caso daquela boate Kiss, onde houve o acidente, o incêndio. Quando eu pergunto para vocês, e aí eu deixo à vontade de vocês responderem, qual foi a falta de controle preventivo que teve naquele incêndio? Preventivo. das instalações. O que mais? Vamos lá, gente, vamos participar. O que vocês acham que foi falta de controle preventivo ali? Uso de material inadequado. Estava excedido. As saídas, né, estavam erradas. Comunicação visual faltou para ter informações, não é verdade? O que mais? Mais alguma coisa? Fiscalização do bombeiro que não tinha, né? Ou se teve, foi de uma forma meio estranha, né? É. O que mais? Falta de planejamento estratégico de escape. Falta de planejamento estratégico de escape. Isso. Exato. A maioria das informações que vocês deram, foram ações corretivas, na verdade. Preventiva, seria mais próximo do que a colega falou, e você criar um plano de contingência, você criar uma brigada de incêndio, porque ela possibilitaria tudo isso que vocês falaram aí. Criar normas para que todas as saídas estivessem sinalizadas, criar normas para a quantidade máxima de pessoas permitidas, criar normas para que vocês tivessem, qual o material que eu posso colocar, que não seja inflamável, normas para que você não pudesse atirar foguetes de artifícios, fogos de artifícios dentro da boate. Então, quando a gente fala em controle preventivo, logicamente que a gente está falando de quê? Que a coisa seja evitada de ser acontecido. Então, a prevenção é você ter uma visão estratégica mesmo, um planejamento prévio do que vai acontecer. A detecção seria um sinal de presença, um alarme de presença de fumaça, e o corretivo vai sim, você utilizar as saídas de emergência, você utilizar as sinalizações, você ter toda a capacidade de estrutura para que ninguém ficasse preso, ou se o acidente permitisse assim, que as produções pudessem sair. Então, em função disso, às vezes a gente tem essa mistura de interpretar o que é preventivo com o que é corretivo. E fazendo assim, por exemplo, um paralelo, você pensando num processo organizacional, se você fosse pensar num processo, por exemplo, de autorização de pagamento, quer dizer, você quer ter certeza que todos os pagamentos vão ser realizados e autorizados pela pessoa correta, autorizados pela pessoa correta e depois realizados de forma correta. Qual seria o controle preventivo que garantiria que a pessoa que está aprovando é a pessoa que realmente deveria aprová-lo? O que vocês acham? Qual seria, no caso de um processo de autorização de pagamento, um controle preventivo que você teria a certeza que quem está aprovando aquele pagamento é a pessoa que deveria aprová-lo? Não, estou falando da questão de um pagamento agora. Estou falando de outro tipo de processo. Sim, sim. Você ter, por exemplo, um limite de alçada. Você estabelecer um limite de alçada no sistema e propiciar que você tivesse uma aprovação através de senha. Então, isso faria com que, de forma preventiva, só quem tivesse aquela senha, poderia entrar e aprovar aquele pagamento. O controle detectivo seria que o sistema visse que alguém tentou, através do login, fazer essa aprovação que não teria direito. E depois a ação corretiva seria identificar junto a essa pessoa por que houve essa tentativa de fazer esse tipo de aprovação. Então, essa visão de controle preventivo, detectivo e corretivo, a gente pode ter sempre em qualquer tipo de processo. Independente do processo, é sempre bom avaliar se os controles estão prevenindo, estão detectando e estão corrigindo. Na opinião de vocês, qual é o mais importante? Prevenir, detectar ou corrigir? Prevenir. Se prevenir não der certo, vai ter que detectar. Se detectar não dar certo, vai ter que corrigir. Então, os três são importantes. Só que, logicamente, primeiro a gente tenta prevenir, depois a gente detecta e, por último, de forma desesperadora, tenta corrigir. Quando você faz uma verificação dos procedimentos e das normas da empresa, você quer saber o que? Primeiro, essas normas estão sendo cumpridas? Quer dizer, o que foi estabelecido por essa empresa como sendo uma norma, uma regra, está sendo cumprido na prática? Você quer saber? Caracterização da importância de cada participante desse processo. Cada membro, cada pessoa, cada colaborador, ele sabe dizer exatamente qual a importância dele e por que ele está participando desse processo. O que acontece se acometesse um erro em relação à sua participação? Ou se ele não fizer a participação dele? Então, é importante ter essa noção, se cada um sabe a sua importância em relação ao todo. Conhecimento de suas atribuições e de seu envolvimento no contexto apresentado. Muitas das vezes, isso a gente via mais numa visão anterior, mais passada, as pessoas tinham aquela questão de dizer, eu estou fazendo isso porque é o meu trabalho. Estou preocupado com o meu trabalho. Ela não estava preocupada com o todo, não estava preocupada com o processo de uma forma geral. Estava preocupada como que ela ia exercer aquilo e que o trabalho dela não trouxesse um problema. Mal sabendo que esse problema poderia ser maior caso ela não tivesse noção de todo, todo o processo envolvido em relação a isso. E a visão holística de suas operações? Quer dizer, a visão do todo. Quando eu falo a visão do todo, você entender como é que o processo funciona de uma forma global. Aqui, por exemplo, a única pessoa que está tendo uma visão holística de todos vocês sou eu. Estou podendo observar todos vocês. Algum de vocês tem que olhar para o lado, olhar para trás, olhar para frente. Então, essa visão do geral, do processo de uma forma geral, facilita de uma forma ímplica. Essa questão de você ter um entendimento da importância do processo. É importante, por exemplo, teve uma consultoria que foi contratada uma vez, que era uma lavanderia, uma lavanderia de roupa. E ela achou interessante porque ela tinha a sede dela em São Paulo e a filial aqui no Rio. Quando ela fez essa contratação, porque o equipamento aqui do Rio era meio que meio sucateado, mais velhinho, e o lado de São Paulo era mais moderno, novinho. Só que a produtividade do Rio era melhor que a produtividade de São Paulo, mesmo com um equipamento mais antigo. Então, foi contratada uma consultoria, foi visto qual o motivo disso acontecer. Foi constatado o quê? Que as pessoas na lavanderia, na unidade do Rio, conheciam o processo de uma forma total. Quer dizer, eles sabiam quando é que começava, quanto é que era o meio, como é que era importante retirar a roupa até chegar ao final da operação. E trabalhavam como um time em função disso. Eles tinham um processo totalmente conhecido. E já em São Paulo, em função de ter um maquinário mais moderno, eles deixavam muito na mão desse maquinário. E acabava fazendo com que o processo ficasse mais lento, mais moroso. O que você pode concluir disso? Que independe do equipamento que você tenha. Você tem que ter, não adianta você ter uma McLaren se você tem uma estrada esburacada. Então, você tem que saber fazer um processo que seja eficaz, que seja eficiente e compatível com o tipo de sistema que você tenha também. Isso é independente do que você tem de ferramenta. Uma outra coisa interessante, quando a gente fala em processo também, nesse tipo de auditoria, é que a auditoria tem que pensar como está e o que essa empresa espera de resultados em termos de estratégias, em termos de políticas. Não adianta eu investir meu tempo ou a auditoria em coisas que, de repente, não vão ser importantes para a organização naquele momento. O auditor tem que aproveitar essa abordagem e auxiliar a organização, trazendo informações que vão ser importantes, vão ser práticas e vão auxiliá-la na estratégia dela naquele momento. Por exemplo, se a empresa estiver desenvolvendo um novo produto, esse novo produto vai ser entregue no mercado, é importante que a auditoria pense em fazer a avaliação dos processos, considerando se esse novo produto vai ser realmente um sucesso ou não, ou se os procedimentos que são atualmente utilizados não são eficientes para que você possa chegar ao seu contendo. Então, quando você fala em auditoria de processo, você tem que pensar qual é a estratégia da empresa para aquele momento e atribuir à sua auditoria uma forma de você auxiliar nessa estratégia. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, podem interromper a qualquer momento. Logicamente, quando a gente fala em controle interno, a gente não pode mais ter aquela visão de controles que ingestam e, de alguma forma, tornem mais morosos os processos da empresa. A gente tem que pensar em processos e em controles que ajudem a empresa a trazer mais o quê para ela? Mais rentabilidade. Quer dizer, o controle tem que ser um fator de segurança, não um fator de atraso, não um fator de burocracia. Então, quando a gente falar em controle daqui para frente, a gente tem que pensar, esse controle está sendo útil no sentido de trazer maior rentabilidade para a empresa, maior segurança para a empresa. Então, controles têm que ser adotados para quê? Para que a empresa venda mais, para que a empresa tenha maior rentabilidade. E não só isso, que ela consiga isso, mas com maior segurança. Segurança em relação às possíveis perdas que ela tenha nesse processo. O auditor vai precisar fazer um trabalho, quando ele vai avaliar o processo, logicamente, ele tem que conhecer esse processo. Seria até leviando da parte dele, ele auditar qualquer processo organizacional, sem ele conhecer como é que ele é realizado, como é que ele acontece. Então, nós temos uma fase que nós chamamos de levantamento do processo. O que é isso? O auditor, literalmente, entende como é que o processo funciona. Então, ele vai levantar esse processo, vai conhecer, vai sentar ao lado de quem é o responsável por esse processo na empresa, e vai entender passo a passo de como esse processo é realizado. Eu digo que, nesse momento, é importante ele conhecer o nível de detalhe tal qual, se ele fosse praticar esse processo. Então, tem que ser um nível de detalhe alto, até mesmo porque ele possa depois avaliar de forma eficaz como que esse processo é realizado. Depois que ele tem esse processo levantado, ele analisa. Analisa os controles internos no sentido de entender para que esse processo existe, quais são os objetivos da sua existência, quais são as etapas do processo. Para cada etapa, os objetivos estão sendo atingidos, eles estão sendo eficazes, os controles estão sendo eficazes. Então, você consegue avaliar se os controles que estão sendo adotados são eficazes em relação a cada etapa, a cada fase do processo. E, logicamente, já que a gente vai estar fazendo isso, também nós vamos estar fazendo uma verificação na conformidade. Se existe uma norma, se existe uma regra estabelecida, nós estamos auditando se essa regra pode ser melhorada, se esse controle pode ser melhorado. Mas, independente de ele poder ser melhorado ou não, também vamos verificar se ele está sendo adotado como era devido. Então, o que nós chamamos de um teste de conformidade, em teste de aderência, ou seja, o auditor, nesse caso, ele faz uma seleção, faz uma amostra de pagamentos, recebimentos, compras, e verifica se aquela amostra que foi feita, que foi selecionada, cumpriu todos os tópicos de acordo com o que foi definido como norma. É só para dar uma esclarecida. Essa conformidade é lei interna, lei externa, normas internas, externa, seria esse ponto? Em relação a tudo. Tanto normas e legalização, ou então controles internos, tudo que você tem como estabelecer que há uma determinação para aquele processo. Para você poder fazer isso, é importante que você tenha uma visão de etapas, de fases. Como assim etapas, fases? O processo não é uma coisa contínua. O processo tem fases para a sua execução, etapas para as suas execuções. E cada uma dessas etapas vai ter um objetivo distinto. Então, quando a gente fala em auditoria de processo, é importante a gente entender que a gente está vendo o quê? Quais são as etapas que compõem esse processo? Para que a gente tenha uma avaliação no final, se todas essas etapas estão comportando ou não os objetivos previstos. Eu gosto sempre de dar um exemplo também lúdico, quando chega nesse momento. E vamos dizer que alguns dos senhores ou das senhoras levem seu carro no lava-jato. Não é o lava-jato do Moro, mas um lava-jato mesmo, profissional. Qual o objetivo? Qual o objetivo de você levar um carro no lava-jato? Sair com o carro limpo, não é verdade? Vai lavar o carro e tal. Só que quando vocês chegam no lava-jato, esse lava-jato profissional, não é aquele lava-jato da Radial Oeste não, que o pessoal fica com água no latão de lixo, já viram? Espetáculo aquilo ali, né? É, para ficar lá lavando e tal. Não é aquele lava-jato, é um profissional e tal. Aí você chega lá, quando você entrou com o teu carro, vem um cidadão, uma cidadã com o formulário na mão, começa a ver. Tem um arranhão aqui, tem um amassado ali, tem outro arranhão aqui, tem uma amorça aqui. Ele está lavando o carro nesse momento? Faz parte do processo de lavar o carro? Quem acha que faz? Quem acha que não faz? Olha só. Exatamente. Exatamente isso. Por quê? Aí que nós chegamos à conclusão, quando você foi veemente e falou, claro que não faz, faz parte. Por quê? Porque o objetivo não é só limpar o carro. O objetivo é limpar o carro e que você não tenha qualquer problema jurídico, né? Ou com relação ao atendimento ao seu cliente. Então você, na verdade, exato. Quando você pensa num processo, e qualquer processo, eu falei esse da questão do lúdico e do lavar o carro, mas você tem que pensar o processo, ele sendo realizado de uma forma ampla, geral, e que traga o quê? Sempre resultado, e não tenha riscos para a empresa. Então, por exemplo, quando você faz essa questão da primeira abordagem, faz parte, sim, do processo. Então, por quê? Porque tem um objetivo, como o colega colocou ali, o objetivo é se precaver de futuras responsabilidades, que não são o lava-jato, em relação a qualquer tipo de avaria no veículo. Aí depois você vai ter uma outra etapa, que vai ser lavar por fora, depois vai ser lavar por dentro, secar o carro, e depois você vai ver lá quanto é que deve o cliente para a empresa para poder fazer a cobrança. Enfim, todas essas etapas têm os seus objetivos, e são objetivos distintos. Vocês teriam uma ideia, por exemplo, se você vai comprar qualquer coisa, saindo do lúdico e indo para um processo organizacional, vocês já pensaram quantas etapas tem um processo de compra? Na prática, a gente pensa assim, para que eu compro alguma coisa? Eu compro para que a empresa está precisando daquilo, e eu vou comprar para que aquele material chegue na empresa. Vocês já pensaram as etapas que tem um processo de compra? Olha só. Primeiro, alguém solicita a compra. Qual o objetivo disso? Constatar a possibilidade de comprar alguma coisa que é necessária para aquele setor. Depois, alguém vai analisar se aquela compra realmente era necessária. Qual o objetivo disso? Garantir que aquela compra é necessária, que não vai causar uma perda para a empresa. Depois, você vai olhar quais fornecedores vão participar da sua cotação. Qual o objetivo disso? É destacar aqueles fornecedores que têm a melhor possibilidade de trazer uma boa proposta para a empresa. Depois, aí sim, você vai escolher um fornecedor com base nos orçamentos que foram enviados. O objetivo disso é garantir que você está contratando a melhor opção para a empresa. E, finalmente, você vai gerar a compra. Passar a ordem de compra para a pessoa que foi escolhida e vai receber a mercadoria. Se eu não me engano, eu falei sete, seis ou sete etapas distintas. E se cada uma dessas etapas não for cumprida, o processo como um todo vai estar sendo impactado. Então, quando a gente tem essa visão de auditoria de processo, nós identificamos cada uma das etapas de todos os processos e para cada uma dessas etapas nós fazemos esse trabalho de levantamento, identificação dos objetivos e verificação de quais são os controles que são adotados. Para quê? Para que nós possamos fazer análise e identificarmos se os riscos envolvidos em cada uma dessas etapas estão sendo suportados ou não pelos controles. Eu falei uma palavra que eu não tinha falado até aqui, risco. Risco, nesse caso, a gente interpreta como algo que ainda não aconteceu, não é líquido e certo que vai acontecer, mas pode acontecer caso haja uma falha. Então, o risco é alguma coisa provável de acontecer. E é ligado diretamente ao objetivo. Então, não é que seja o contrário do meu objetivo, não. Mas ele é a consequência caso o meu objetivo não seja atingido. Mas há uma coisa provável. Como eu disse, não é certo de acontecer. Um exemplo também lúdico disso, que eu gosto de brincar com vocês, se existe uma pessoa às quatro horas da manhã, na areia de Copacabana, existe o risco de um tsunami? Existe. Zero, zero, zero vírgula, né? E da pessoa ser assaltada? É quase uma verdade, não é? Então, pensando dessa forma, o prefeito da nossa cidade, o nosso Crivella, não é isso? É mais importante criar controles contra o tsunami ou contra o assalto? Contra o assalto, né? Se for possível, né? Então, vai ser criado por controle pro assalto. Por quê? Embora, com todo o respeito à vida da pessoa, ela seria uma só, enquanto que no tsunami seriam milhares de pessoas que seriam atingidas. Mas acontece que não existe necessidade eminente de você criar isso. Então, o auditor também vai pensar nisso. Ele vai pensar quais são os processos, quais são os controles, quais são os objetivos de cada etapa, e vai pensar, eu vou auditar todos os controles ou vou auditar só aqueles que efetivamente têm a necessidade de serem auditados? Porque eu não vou investir meu tempo, né? Porque o tempo da auditoria, nós sabemos que é bem caro, né? Quando você trabalha como auditor ou quando você paga o auditor, né? Então, eu não vou investir meu tempo em alguma coisa que não seja tão necessária quanto é em relação à perda ou risco que eu vou atingir em relação ao processo. Então, existe uma avaliação, uma avaliação que nós fazemos testes, e nesses testes nós constatamos os riscos. E verificamos aqueles controles que, em função dessa avaliação, devem ser auditados ou não. Então, nós fazemos uma classificação dos processos, e de cada etapa do processo, considerando os riscos exiscentes. E com base nisso, nós chegamos a uma programação anual dos processos que devem ser auditados, e quais etapas desse processo devem ser auditados, considerando aquelas que têm maiores riscos, né? Tem a possibilidade de trazer uma perda maior para a empresa. E quando a gente fala em auditar, a gente fala em testes, primeiro, constatando a execução do procedimento como deveria ser exercido. E nós chamamos de teste de conformidade, ou teste de aderência, né? Como eu disse anteriormente, você seleciona lá uma base, e com base nessa base, você tem ideia se o processo está acontecendo como deveria acontecer, os pagamentos estão acontecendo como deveria acontecer, as compras, seguindo as normas da empresa. Nós fazemos um teste considerando os riscos, né? Então, nós chamamos de testes específicos. Então, a partir do momento que você identifica um risco, você sabe que esse risco existe, você vai fazer o quê? Você vai testar aquele risco, considerando a possibilidade de ter ocorrido ao longo do período que você está auditando. Um exemplo, se você está auditando o processo de compras, e nesse processo de compras você identifica que a análise da necessidade da compra não se demonstrou com controles muito eficientes, quer dizer, não existem controles muito eficientes para analisar se aquela compra é devida ou não. Um teste que você poderia fazer específico seria, por exemplo, você verificar a flutuação do estoque ao longo desse tempo. E você ver se tem casos de superestocagem ou subestocagem que podem estar caracterizando que houve um erro, houve um problema ou houve uma ação indevida na hora de se confirmar ou se autorizar uma compra. Então, esse é um exemplo típico que você poderia fazer testes específicos. Então, em nossa auditoria com abordagem ao processo, você vai ter sempre testes de aderência para você identificar se as normas estão sendo cumpridas e testes específicos, onde você vai tentar colocar o quê? A evidência que houve, que o risco não foi suportado, que ele veio a ocorrer. Então, veio a ocorrer o quê? Uma perda financeira para a empresa. E o outro tipo de teste que a gente vai estar fazendo é a questão de você verificar se essas, confirmar com relação às possíveis melhorias que foram identificadas pelo auditor, se foram implementadas ou não foram implementadas, é o que nós chamamos de teste de follow-up. Bom, para você terminar um trabalho da auditoria, que é uma coisa muito extensa, eu dei uma palestra aqui em outubro falando sobre auditoria de processo, onde eu me especifiquei mais como é a metodologia de trabalho, como é a forma. Depois que você tem todos os seus papéis montados, suas evidências confirmadas, você emite um relatório de auditoria. Um relatório que a gente chama de detalhado e um relatório que é um sumário executivo. A diferença dos dois é que esse relatório detalhado, ele é mais extenso. Ele traz como se fosse um resumo de todos os pontos de auditoria que você obteve ao longo do seu trabalho. Então, nós estamos falando aí muitas das vezes de relatórios com 60, 70, até 80 folhas. Eu já peguei até relatórios com mais de 100 folhas. Onde você vai estar detalhando cada ponto que você identificou que é uma possível melhoria e com base nesse ponto, quais são os riscos envolvidos, as ações corretivas propostas para que esse problema venha a ser terminado. Mas todos nós aqui lidamos com a alta gestão e sabemos que nenhum diretor, nenhum presidente de empresa vai ler um relatório de 60, 80, mais de 100 páginas. Isso aí é impossível de acontecer. Então, o que nós fazemos? Fazemos aquele milagre de fazer um extrato e transformar isso aí em 5, 6 páginas que nós chamamos do sumário executivo. Só que esse sumário executivo é enviado para a alta gestão juntamente com o relatório detalhado. Por que vai os dois? A gente sabe que ele só vai ler o sumário. Mas caso tenha alguma dúvida, alguma coisa, que ele tenha o maior detalhe, ele vai ter esse detalhe no relatório detalhado. Então, além disso, nós fazemos uma apresentação. Como eu estou fazendo aqui para vocês hoje, a gente vem e apresenta para a alta gestão da empresa e principalmente para as pessoas que fazem parte do processo, o relatório, principalmente com a ideia de a gente confirmar as ações corretivas. Ou seja, aquelas ações que foram sugeridas pela auditoria durante o trabalho, serem confirmadas pela presidência, pela alta gestão e elas corroborarem como sendo importantes. É como se fosse uma chancela do trabalho da auditoria. Esse momento também é bem importante, porque além de representar essa chancela, é como se fosse o fechamento de uma auditoria de processo, onde o auditor vai estar junto com quem ele auditou, mostrando o resultado do trabalho dele. Daí, como às vezes muita gente pode pensar, o auditor não pode ter aquelas cartas na manga, segredos, só vou falar isso no momento da apresentação. Por quê? Numa auditoria de processo, essa não é abordagem lógica. Numa auditoria de fraude, numa auditoria de perdas, isso é diferente, vai ocorrer de uma outra forma. Mas uma auditoria que tem abordagem na avaliação do processo, essa auditoria tem que ser muito clara, muito transparente ao longo de todo o processo. Cada vez que a gente acha um problema, cada vez que a gente acha uma possibilidade de melhoria, ela deve ser discutida com todos os envolvidos. Para quê? Que as ações corretivas sejam, na verdade, consenso. Um consenso entre o auditor e o auditado. Vocês podem perguntar assim, você está falando então que o auditor vai deixar-se convencer pela ideia do auditado? Não, eu não estou falando isso. Se o auditor chegar à conclusão que ele está certo e que o auditado está errado na ponta de vista dele, ele vai levar isso para essa apresentação. Mas vai deixar bem claro para ele que ele não concordou. E vai expor isso na apresentação. O que eu não posso fazer é chegar nessa apresentação e falar alguma coisa que eu não tinha comentado com ninguém antes. Como é que o auditado vai se sentir? Vai se sentir traído, não é verdade? Então, isso é muito importante. Porque você tem que ter transparência, transparência, uma palavrinha que está faltando um bocado ultimamente, tem que ter transparência e passar essa transparência para todos que você estiver auditando. E quando chegar lá no final, você ter a apresentação de uma forma que todos tenham conhecimento do que está acontecendo. Um outro exemplo também que eu dou, e até eu falei aqui em dia de minha última palestra aqui em outubro, é um dos momentos mais marcantes da minha carreira como auditor nesses 32 anos. Foi uma vez que eu estava auditando uma empresa na Bahia, de ficar quase seis meses lá. Aquela coisa que trabalha, ficar na Bahia seis meses. Mas eu trabalhei, gente. Não foi só. Trabalhei muito. Até final de semana eu ficava lá trabalhando. Quando eu cheguei ao final do trabalho, os funcionários, acabei, não fazendo amizade, mas acabei conhecendo a todos. Eles conheceram o trabalho, concordaram com os trabalhos, concordaram com as ações corretivas. Só que, o que aconteceu? Tipo, uma semana antes de eu fazer a apresentação, um deles me chamou e falou assim, Sérgio, você vai fazer a apresentação semana que vem? Não é isso? Eu vou, vou fazer semana que vem. Então, cuidado, porque o nosso boss aqui, o nosso chefe, é chato pra caramba. Ele vai criticar e vai querer questionar cada uma dessas sugestões que você deu, desses problemas que você deu. e ele é muito chato porque ele é ex-auditor. Então, eu falei, se ele é ex-auditor, ele é chato mesmo. Então, eu pensei, o que eu vou fazer pra que eu ficasse precavido em relação a isso? Eu já tinha computador, porque eu não sou tão velho assim, o trabalho foi feito no computador. Mas o que eu fiz? Ninguém entendeu nada. Eu peguei todas as minhas evidências, eu imprimi. Imprimi em folha, papel, botei numa pasta, sabe aquela pasta jeca? Aquela pasta, né? Quando eu cheguei na hora da minha apresentação, trouxe meu computador e trouxe a pasta. Quando o pessoal viu a pasta, não entendeu nada, né? Mas tudo bem. Aí eu comecei a apresentar. Fiz a primeira apresentação, quando eu fiz a primeira apresentação, logo de cara, o presidente da empresa, não concordo com isso. Poxa, não tem problema. Fui lá na minha pastinha, abri, pum, tá aqui. Aí, mas isso acontece, não sei o que, era bom. Nunca esqueci disso, eram 12. 12 pontos, né? Que eu ia discutir, né? Quase respectivas da ação corretiva. Eu tinha 20 minutos. Sabe quanto tempo durou? 2 horas e 40. E olha, eu mergulho até hoje. Sabe quantos pontos ele tirou? Nenhum. Por quê? E por que ele fez isso? Porque eu tinha as, as evidências, as documentações. Se eu não levasse aquilo, no mínimo, ele ia falar assim, depois então me manda, que eu quero ver, depois me manda, e nessa, a coisa ia demorar para acontecer. Então, quando você tem toda a evidência do que você fez, e você ao mesmo tempo foi transparente durante a execução da auditoria, você nesse momento vai ter uma total condição de ter as suas ações aprovadas. Então, isso para mim foi um momento importante, e que demonstra a importância de você evidenciar e dar transparência, né? Naquilo que você está fazendo. Bom, quando você tem, então, essa visão de processo, como eu disse, você tem uma visão holística, então você tem uma visão do todo. Você não pode se preocupar, por exemplo, em auditar uma operação compras. Não, você vai auditar compras, o processo de compras, e todas as áreas que tramitam durante o processo de compras. Então, você não vai auditar só uma área. Não, você vai auditar as áreas que compõem esse processo, porque você não está auditando uma área, você está auditando um processo. Então, quando eu falo processo de compras, eu vou estar auditando todo mundo que participou das compras. Quando eu falo pagamento, todo mundo que participou de um pagamento. E não a área específica de atos juraria. Não, vou auditar todo mundo. Quando eu faço isso, eu posso chegar à conclusão, por exemplo, que o meu processo está moroso. Isso é difícil de acontecer, né? Quase ninguém vê isso nas empresas, né? Vai, volta, retrabalha, essas coisas são difíceis. de acontecer, né? Garanto que na empresa de vocês não é assim, né? Então, quando você não tem essa visão de processo, acontece isso. Cada retrabalho, cada erro, faz com que você volte, que você retorne, e o processo não flui de uma maneira correta. Caracterizando que as pessoas não conhecem e não sabem e não sabem como é que o processo funciona, ou então não tem interesse mesmo, pior ainda, não tem interesse de saber e como que pode auxiliar nisso. Agora, quando você entende e o processo, de uma forma geral, todas as pessoas envolvidas entendem, né? E a empresa tem essa visão, aí você consegue fazer isso, né? Que é o processo fluir, as informações, as operações, até o fim. E a gente chama de fim aqui o quê? Um produto do processo. E o que é o produto do processo? É o final daquele processo, o objetivo dele. Para que ele existe? Num processo de pagamento é você realizar o pagamento. O processo de estoque é você ter aquilo estocado no teu estoque, né? E por aí vai. Então, você ter o produto final de uma forma coerente, de uma forma tranquila. Isso é o que a gente espera quando a gente faz uma auditoria de processo. Quer dizer, você ter essa visão e a organização também ter uma visão de como é que ela pode atuar nesse sentido. Até aqui alguma dúvida, gente? Não? Bom, quando essas ações, essas ações corretivas, elas chegam à conclusão que é a necessidade da formalização dos processos. O que é isso? Eu disse para vocês que o auditor vai lá e levanta o processo. Ok? Então, ele vai sentar ao lado do auditado, vamos dizer que eu fosse auditado aqui, qual o teu nome mesmo? Jefferson. Eu ia auditar aqui o Jefferson, que ele era lá de compras da empresa dele. Um exemplo, tá? Eu ia sentar do lado dele e ia conversar com ele como é que ele trabalha, como é que ele faz uma compra, como é que ele executa essa compra. Se tivesse, como algumas empresas têm, um manual de controles internos, formalizando isso aí, não seria muito mais fácil para o auditor? Ele faria o quê? Eu leria como é que funciona esse manual, chegaria perto do Jefferson, e só confirmaria com ele. Ainda está assim? Ainda funciona dessa forma? Só que, infelizmente, só as grandes empresas mesmo é que estão utilizando esse tipo de documento. As empresas pequenas e médias consideram que não é uma coisa necessária. E ela é necessária e a gente vai estar vendo por quê. Então, isso facilita não só a vida do auditor, mas facilita a vida de qualquer um que está trabalhando na empresa e que quer entender como é que a organização atua e, principalmente, como é que são os seus processos. Então, o que seria a construção de um manual de controle interno? Um guia para ajudar a manter o conceito de processo e alcançar a eficácia no produto final. Aquilo que nós comentamos ali, o produto final de um processo, a gente quer certeza que ele está sendo atingido de uma forma eficaz? Nada melhor do que você ter um manual, você construir um manual. E o que é essa construção desse manual? É um documento que apresenta os objetivos, aqueles objetivos que nós vimos para cada etapa do processo, políticas, os procedimentos, os documentos, os sistemas eletrônicos e demais anexos. Enfim, é um grande documento que eu chamo documento-mãe do processo. Então ali, você olhando esse manual, você vai entender primeiramente quais são os objetivos daquele processo. Ou, melhor ainda, os objetivos por etapa do processo. Então você vai ter o objetivo principal, que nem lá que nem eu brinquei no caso do lavar jato, lavar o carro. Mas quais os objetivos de cada etapa do processo? Então as pessoas vão deixar bem claro e vão entender o que são esses objetivos. As políticas. As políticas, nesse caso, o que nós chamamos são as normas. A regulamentação da empresa. Cada empresa tem normas, como a colega falou, relativas a uma questão legal, de legislação, ou tem normas relativas às práticas internas dela. Então você tem políticas que você estabelece. Como tem o nosso amigo Arnaldo César Coelho, que ele falou que a regra tem que ser clara. Então quando ele fala que a regra tem que ser clara, é que todo mundo tem que conhecer essa regra. Porque também tem uma coisa que é bem interessante. Se algum colaborador, não estou dizendo que o manual existe para isso, mas é um fato que acontece, se algum colaborador comete algum problema, um erro, que gerou uma perda para a empresa, como é que a empresa pode puni-lo até se não tem nada dizendo que aquilo que ele cometeu foi uma falha? Não existe uma política estabelecendo que aquilo deveria ser sido feito. Por exemplo, eu cotei só com dois fornecedores? Por que você cotou? Porque eu quis cotar com dois fornecedores, eu achei que era mais rápido, tinha rapidez e cotei. Mas em que momento está escrito que eu teria que cotar sempre com três fornecedores? Então quando você tem uma política estabelecida, você pode exigir do colaborador que aquela política seja definida. Um outro caso, exemplo, que é interessante em relação à política, é muitas das vezes que a gente como audita, quando faz auditoria, a gente conta aquela casa de compras emergenciais. Aquilo é uma beleza, não? É uma festa. Tudo que é compra emergencial, você faz sem cotação, faz sem... Porque tudo é emergencial. Tudo bem, não vou dizer que não tem que ter compras emergenciais, ela tem que existir. Mas tem que ter o quê? Uma política. O que eu considero compra emergencial? O que eu considero que eu posso fazer, tenho que fazer, sem cotação, porque assim a urgência me obriga a fazê-lo? Então, política representa essa regra, representa essa norma que eu vou ter que descrever. Os procedimentos, quando eu falo dos procedimentos, é exatamente como acontece a rotina. Então, no manual, nós escrevemos exatamente a rotina que tem que ser desenvolvida. Mas no nível de detalhe que a pessoa pode sentar, olhar aquilo e fazer a sua rotina, desenvolver a sua rotina. é como se fosse realmente um passo a passo do que ele tem que fazer. Você fica caracterizando que qualquer pessoa nova que chegue na área vai ter um manual, alguma coisa que vai estar mostrando para ele como ele tem que entrar no sistema, sair do sistema, gerar, qual a periodicidade que ele tem que fazer isso, quais os dados que ele tem que registrar, todas as informações necessárias para que o processo funcione. Logicamente, como eu disse aqui, vão ter que ter os documentos envolvidos nisso aí, qual o tipo de documentação que você vai ter que estar gerando ou emitindo ou recebendo ao longo do processo. Os sistemas eletrônicos, se existem esses sistemas eletrônicos, hoje em dia a gente não pode viver sem sistema eletrônico, mas de repente alguma coisa que ainda seja em planilha, que você ainda faça em planilha. Então você tem aqui além da planilha e tem mais os anexos, algum formulário que você precise. Então como vocês estão vendo, a ideia do manual é você documentar totalmente o passo a passo das rotinas da empresa. Bom, para a gente entender um pouquinho também do manual, seria interessante a gente conceituar aqui algumas coisas do tipo procedimento, ações ou atos adotados pela empresa visando estabelecer eficácia em sua operação, considerando a sua qualidade, rentabilidade e segurança. Muitas das vezes, até as pessoas que já trabalham há mais tempo no mercado, vão dizer assim, mas isso aí eu faço e já estou acostumado a fazer. Só que esse dizer já estou acostumado a fazer, não quer dizer que se faça bem feito. E até mesmo em função de já estar acostumado a fazer, virando uma rotina, a pessoa acaba fazendo infelizmente meio que do jeito dela. E não pensa se aquele jeito dela é o melhor jeito para a empresa. Então até colocando aqui o que eu coloquei é uma coisa simples, acordar, tomar café, se arrumar, sair, depois você vai para o trabalho e você volta e você dorme. Você tem essas rotinas que você faz, esses procedimentos que você adota, que cada vez você tem que pensar em fazê-los de uma forma melhor, mais eficiente, mais eficaz. E dentro de uma organização, é exatamente isso que a gente tenta fazer. Quando você descreve seus procedimentos, não é no sentido de você engessar esses procedimentos, não é isso, mas no sentido de você pensar eu poderia estar fazendo isso de uma forma mais eficaz, eu poderia estar exercendo isso de uma forma melhor e aí você passa a entender o que efetivamente você faz. Garanto que muitas das vezes as pessoas fazem e não conseguem nem perceber o volume de coisas que elas estão executando ao longo do período que trabalham na empresa. Não só não sabe o volume, mas não sabe a importância que esses procedimentos têm para a empresa. Então quando você coloca isso no papel, quando você documenta isso, é a tua oportunidade de você entender a importância da tua tarefa, da tua função que é exercida dentro da empresa. Processo, quando a gente chama de processo, é o fluxo de processamento de cada etapa envolvida nas operações pela empresa visando a execução de sua atividade. Então o processo é o conjunto dos procedimentos. Você tem um fluxo de operação onde você vai estar realizando cada um dos seus procedimentos e esse conjunto de procedimentos vai gerar para você um processo. Como eu dei aqui alguns exemplos, processo de pagamentos. Só que você não tem só um tipo de pagamento. Você pode pagar com cheque, você pode pagar pela internet, você pode pagar em espécie, você pode fazer uma transferência bancária. Então cada tipo de pagamento vai desdobrar um processo ou um subprocesso. Você fala processo de compra, mas você não tem só processo de compra. Você tem processo de compra para a imobiliária, você tem processo de compra para equipamento de informática, você tem processo de compra para a matéria-prima. E dependendo do tipo de empresa, vão ser procedimentos diferenciados. Você não pode fazer a mesma coisa para todas as compras que você faz. Então é importante você identificar quais são os seus processos em relação a atividades que você estiver controlando. Quando você tem a necessidade de fazer isso, é importante que você tenha entendimento de todas as pessoas envolvidas no processo. Como assim? Ganhos agregados com isso. Quando uma pessoa sabe como funciona o processo e ela sabe inclusive o início, o meio e o fim desse processo, ela pode e deve auxiliar nesse processo para que ele seja mais eficaz, para que ele seja mais rápido, para que ele seja mais ágil. Uma coisa aconteceu, um fato pitorejo, que era uma empresa pequena que tinha uma distribuição de pastas de dente. E estava vendo que quando ela estava distribuindo as suas pastas de dente, algumas caixas por algum motivo saiam vazias. Não tinham nada dentro. tinha lá alguma coisa que não estava dando certo no processo que a pasta saía, a caixa saía só que a caixa não tinha nenhum produto dentro. Aí um camarada lá teve a ideia sabe o que ele fez? Já iam contratar um consultor, iam contratar alguém para entender uma máquina que estava tendo com deficiência, ele botou um ventilador. Botou um ventilador na esteira e quando a caixa estava vazia o que acontecia? A caixa voava. Aí foi uma forma de identificar. Uma besteira, uma coisa boba. mas que você entendendo o processo você consegue dar uma sugestão. E como teve essa sugestão boba, também você pode dar uma sugestão muito mais importante a partir do momento que você conheça seu processo. Então quando ele der conhecimento de todos, eles podem e devem agregar com informações ou com sugestões importantes. E não é só isso. Eliminação de vícios. A gente sabe muito bem que existe aquela figura que está trabalhando lá há 5, 6, 7 ou 10 anos que acha que aquela forma que ele está fazendo é a única forma possível e imaginada de se fazer aquele processo. E não pensa de como pode melhorá-lo. Não é verdade? Isso é uma figura que existe tipicamente em tudo quanto é empresa. E quando você tem essa visão de processo essa pessoa ela perde esse sentido porque ela percebe que ela pode e deve não só identificar a importância dela mas identificar a importância que o processo tem em relação a ela. Outra coisa importante também é a individualização dos procedimentos. O que é isso? Gente, não existe como você pegar por exemplo vai numa papelaria uma livraria me dar aqui um manual de contas a pagar. Agora me dar um manual de compras. Vocês acham que é possível fazer isso? Não, porque cada processo tem uma personalidade própria. Cada empresa tem uma atividade e uma peculiaridade própria. Lógico, se você está falando de uma empresa muito pequenininha de repente até pode ser que dê certo. Mas se a empresa começa a pegar robustez ela vai necessitar de um trabalho de levantamento desse processo entendimento desse processo para chegar à conclusão de qual é o melhor manual. Então não tem alguma coisa assim um livro que tenha na estante que você pega o que eu utilizei para uma fábrica vou utilizar para um prestador de serviço vou utilizar para um varejo não existe isso. Cada área cada empresa tem uma área específica uma personalidade específica. E cada processo representa uma personalidade da empresa. Então eu não posso por exemplo eu tenho clientes que eu faço esse trabalho eu não posso pegar o manual de contas a pagar de um cliente e adotar em outro cliente por quê? Porque o outro cliente vai fazer compra diferente do que o primeiro que eu avaliei. Então são coisas muito personalizadas não existe uma utilização desse tipo. O cara que serve então o manual de controle interno entendimento dos processos desenvolvidos todo mundo então passa a entender como é que o processo funciona de que forma ele funciona conhecimento dos objetivos envolvidos você passa a entender quais são os objetivos de cada processo e é uma coisa interessante isso aqui término das memórias individuais dos processos não sei se vocês já tiveram oportunidade mas tem sempre na empresa alguém que fala assim isso aqui em 2014 aconteceu isso 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 ele é a memória viva da empresa se ele se aposenta ou vai embora acabou a memória vai junto tudo armazenado com ele alguém conhece alguém assim não? conhece? é difícil e se você não tem essa filosofia de controle interno de manuais de procedimentos de documentação vai acabar que você vai ficar restrito mesmo às pessoas porque você não tem normas não tem formas padrões para você saber onde é que está armazenada aquela informação tem que estar em tal ou tal lugar muitas pessoas às vezes para a sensação que eu tenho parece que fazem isso como uma defesa própria para serem importantes para a empresa quer dizer para terem essa memória e de uma certa forma eles serem importantes isso quando a gente tem um manual acaba porque na verdade a gente está dizendo como o processo deve fluir e aonde essas informações tem que estar registradas e no mundo que nós vivemos globalizado informatizado isso não tem mais espaço a gente tem que ter isso totalmente documentado para que serve o manual de controle então definição das políticas critérios e limite de alçada então como nós falamos aqui política mais uma vez vai ser as regras que você estabelecer critérios critério a que forma que essas regras vão ser estabelecidas periodicamente tipo semanal diário anual mensal como você vai estabelecer isso limite de alçada na parte de limite de alçada a gente vai ter os nomes os nomes das pessoas que estão autorizadas mas é interessante que não é só por exemplo no caso que eu falei aqui autorização de pagamento o limite de alçada ficaria de uma faixa de tanto a tanto quem aprova é o tesoureiro acima dessa faixa quem aprova é o gerente financeiro e por aí vai até chegar o dono da empresa não só isso mas a gente na questão de limite de alçada coloca quem é qual a responsabilidade por aquele processo então quais são os responsáveis efetivamente por esse processo não é meramente uma divisão de valor mas sim uma divisão de responsabilidade quem é o responsável por aquela etapa do processo outra coisa que é importantíssima que não tem como a gente montar esse manual e deixar ele na estante o que vai acontecer se a gente deixar ele na estante e não mexer mais nele ele vai caducar vai morrer pois não espera aí que ela vai trazer o microfone para você para até voltar um pouquinho no que o senhor estava falando antes a respeito do capital intelectual da inventividade da memória prestando atenção na analogia que o senhor falou referente a máquina da pasta de dente aí o senhor falou agora há pouco no caso você investir em vez da memória capital individual intelectual investir mais num processo mais tecnológico estava pensando no caso da eficiência e eficácia do processo da pasta de dente do exemplo que o senhor deu você vai ter um processo que já é padrão existe uma máquina que se você pôr lá a pasta de dente essa máquina lá tem uma pasta de dente contendo a embalagem perdão da pasta de dente contendo a pasta de dente pesa tantas gramas e ela sem a pasta de dente ela pesa menos então no caso isso seria um entender do processo ele tem o conhecimento ele vai ter o conhecimento que existe uma máquina no mercado se ele colocar ali a pasta a caixa de pasta de dente vazia vai pesar uma determinada grama e cheia vai pesar uma outra sendo que essa máquina ela é muito ela é muito cara ela é muito cara é marca de última geração e chegou lá um colaborador que ele um colaborador que ele contribuiu ali com o capital intelectual dele ele botou uma ideia ali que muito mais é eficiente eficaz mais barato é colocar ali o ventilador e né e soprar as caixas que são vazias aí queria saber o senhor como o senhor vê a importância na análise do processo a importância do capital intelectual nessa visão sistêmica no desenvolvimento do processo que acabou me perdendo pouco porque o senhor falou ali sobre a memória do funcionário ele tem aquela memória e você não trabalhar com isso e sim com o sistema aí eu também vejo como importante também o investimento das empresas no capital humano o capital intelectual nesse caso fez uma diferença muito grande que diminuiu significativamente o investimento numa máquina muito cara sim sem dúvida você está certo no seu ponto de vista agora são coisas diferentes no meu modo de pensar eu concordo contigo que o capital intelectual é importantíssimo você tem que manter ele sempre ativo e motivar os funcionários para que atuem nesse sentido o que eu me referi é na questão de você ter informações armazenadas na cabeça do colaborador então por exemplo em vez de você ter isso registrado em sistemas você ter isso armazenado naquelas pessoas que tem a facilidade de poder constatar informações e saber que aconteceu aquele fato em 2016 aquele fato em 2014 e por aí vai agora essa questão por exemplo que eu contei foi interessante porque eles queriam ter a certeza se tinha mesmo caso de caixas vazias se era uma fraude alguma coisa estava acontecendo então não que depois ele ficou usando eternamente o ventilador não foi isso ele fez aquilo para constatar e depois a partir disso ele teve a intenção e foi comprado e adquirido um novo equipamento que pudesse fazer isso foi uma das formas mas eu estou querendo dizer que foi de uma forma inteligente uma pessoa que estava envolvida no processo que conhecia o processo para conseguir constatar que acontecia isso também que era uma faixa uma fala mecânica e aí foi contratado foi contratado não foi comprado e adquirido um novo equipamento onde acabou com esse problema ok? mas eu concordo contigo as pessoas são importantes no processo tanto que eu falei e para que você cada vez ser mais importante no processo é importante que você conheça esse processo se você trabalha só pensando no seu umbigo não é o seu caso não estou falando que seja o seu caso você vai acabar não tendo essa visão de processo e não vai entender como você possa até acrescentar e é engraçado que na minha experiência muitas das vezes você perde a informação e pessoas às vezes que não tem nada a ver com o processo mas que estão participando da empresa dão sugestões interessantes então aquilo que você de repente espera alguma coisa consegue de uma pessoa que você nem tinha a menor perspectiva que fosse ter essa ideia e você acaba tendo porque são pessoas que estão atentas tem a capacidade de ter essa percepção e dar as suas sugestões isso é muito interessante ok? então a atualização constante no manual ele é importante para que ele não vire um livro na estante e se ele virar um livro na estante vai totalmente perder o sentido então você tem que montar esse manual e sistematicamente atualizá-lo quer dizer você tem que fazer um trabalho porque hoje em dia nós estamos como o colega colocou aqui num mundo totalmente tecnológico e algumas vezes você pega algum processo ele começa de um jeito e no final do ano já está de outra forma eu comentei aqui por exemplo a questão do follow up follow up em auditoria é quando você faz uma sugestão e você vai depois identificar se aquela sugestão foi implementada ou não ok? aí nós chamamos de um teste de follow up para você ver se ele foi implementado como foi sugerido e tal eu sempre falo que se você dá mais do que três meses para uma ação corretiva ser implementada ela perde o sentido por quê? ela vai acabar não acontecendo isso que é verdade porque se você passa mais do tempo que isso pode até mudar o processo mudar as finalidades e isso aí se perde no tempo com certeza para você ser eficiente tem que ser o mais rápido possível sempre e a questão do manual eu não digo que seja esses três meses mas pelo menos anualmente semestralmente é importante ele estar sendo atualizado continua dessa forma é dessa forma mesmo que vai ser é assim que o cliente quer é assim que é melhor para o processo é assim que é melhor para a organização também é interessante isso aqui ele é utilizado em forma de cartilha o que é isso? no meu caso nós estabelecemos versões menores do manual que o manual como a gente viu é um livro bem grande ele comporta todos os processos mas a gente estabelece versões menores em formato de cartilha e isso é distribuído para cada membro do processo então por exemplo você vai entrar para a empresa vai trabalhar na área de pagamentos então você recebe um manual resumido em forma de cartilha dizendo quais são os seus procedimentos da sua função ou da sua área se assim determinar se for melhor para a empresa então acaba sendo uma forma até de integração para ele saber quais são as responsabilidades dele quais são os direitos que ele tem quais são as funções quais são as políticas que envolvem aquela função dele então é muito interessante acaba sendo como se fosse um filho do manual um filhote do manual e serve como uma cartilha para quem estiver aprendendo ou querendo aprender esse processo na empresa bom como desenvolver um manual como é que a gente faz para desenvolver esse manual dentro de uma empresa uma pergunta interessante primeiramente você tem que identificar todos os processos e cadastrar esses processos porque só quando você faz isso é que você vai entender qual o trabalho que você vai ter dentro de uma empresa e falo para vocês uma empresa de médio a grande porte ela pode ter de 300, 400 até 700 processos porque a gente aquilo que eu falei para vocês quando eu falo processo é compras por compra de matéria-prima é um processo compra de material de material de informática é outro processo compra de imobilizado é outro processo e assim vai então quer dizer se você for considerar os subprocessos atrelados a um macro processo você vai ter uma quantidade grande e você precisa entender exatamente quais desses processos que você vai estar manualizando você tem total consciência que necessita realizar esse manual então você vai ter que saber para esses processos quais são as etapas ou seja quais são as fases de cada um desses processos então você vai ter que entender isso da mesma forma que o auditor levantou só que agora você vai ter que levantar para entender como que você vai documentar essas fases os objetivos existentes então você vai ter que entender para cada fase para cada etapa para que que existe aquela etapa é muito interessante que a gente sempre começa nesse caso com o verbo garantir e assegurar porque quando na verdade um objetivo tem essa finalidade garantir que algo aconteça ou assegurar que algo aconteça então esses objetivos vão estar sempre assegurando ou garantindo que algo aconteça identificar os riscos ou seja o que vai acontecer se esse objetivo não for atingido e por último qual é a atividade de controle atualmente adotada porque quando você vai fazer esse manual não quer dizer que você seja obrigado a fazer o manual como está sendo feito agora você pode aproveitar que está fazendo o manual e avaliar o controle e sugerir melhorias então isso que a gente vai estar vendo então quando você faz esse planejamento você vai fazer um planejamento de um projeto de manualização dos seus processos você vai primeiro documentar o fluxo dos procedimentos então você vai ter que entender como é que funciona os processos quer dizer você vai ter que fazer um desenho o fluxo mesmo como é que acontece cada processo que você vai fazer o manual depois você vai ter que ter uma conclusão sobre os objetivos envolvidos riscos e controles adotados ou seja os objetivos de cada fase desse processo considerando o controle que é adotado atualmente eles suportam o risco ou não suportam o risco se você chegar à conclusão que suporta beleza então a gente vai documentar isso no manual como acontece hoje caso não a gente vai aproveitar e vai sugerir o que nós chamamos de um processo ideal na verdade a gente vai estar passando para a alta gestão um manual já transcrevendo qual seria aquele processo ideal aquele melhor processo para que aquilo funcionasse de uma forma correta e logicamente quando a gente faz isso a gente vai ter que fazer isso junto a alta gestão porque ainda não implantamos o manual só estamos dando uma sugestão ok mas essa sugestão a diretoria a presidência tem que entender porque muitas das vezes uma dessas melhorias uma dessas sugestões pode envolver até investimento né então tem que ter certeza que o que está se fazendo vai ser aceito em relação ao que está sendo proposto para a alta gestão quando você tem o acordo desse processo ideal você desenha o processo ideal demonstra é interessante quando você faz isso você fazer assim como era antes e como nós estamos sugerindo agora então você tem o antes e o depois até que para quem está assistindo essa apresentação tenha ideia do que você quer sugerir de mudança e por que que essa mudança é importante né então geralmente quando a gente faz esse tipo de apresentação eu faço assim eu boto como era antes como eu quero que seja agora a sugestão que a gente tem que ser vai ser a mudança e embaixo nós colocamos os possíveis ganhos com essa implantação para iniciar a pessoa com informações suficientes para tomar a decisão se efetivamente é importante ou não é quando você faz isso e foi aprovado logicamente você vai definir um plano de ação para a implantação dessas melhorias significa dizer que você vai dizer olha para que eu passe esse processo ideal vou precisar ter uma mudança no sistema vou precisar ter a contratação de alguém ou então a mudança de uma estrutura vou precisar ter a mudança de algum procedimento a eliminação de alguma estrutura então você vai dizer exatamente aquilo que é necessário para que o processo seja feito de uma forma considerada ideal né e logicamente depois que você fizer isso você vai ter que estabelecer um prazo quais são os prazos para que isso ocorra e acompanhar isso né porque muitas das vezes quem aqui trabalha com informática né com a área de TI sabe que às vezes as coisas são meio morosas por lá né então a gente tem que ficar em cima no sentido que as coisas aconteçam se não vai acabar que não vai acontecer o prazo vai estourar e a gente não vai conseguir concluir o nosso projeto então é muito importante isso e logicamente depois que isso é terminado você avaliar se o processo realmente atingiu o que ele queria se essas mudanças né atingiram o que foi percebido como é um manual eu trouxe um exemplo aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo rápido aqui que eu fiz de um manual mas só para vocês entenderem como é que é um manual ele tem um cabeçalho né com informação do processo descrito vai dizer lá tal processo quando é que eu vou revisá-lo quem é o responsável pelo processo estão dando a identificação desse processo tem o objetivo do processo né que é exatamente a ação desejada ao final do processo eu quero que ao final do processo tenha realizado a compra de tal item né então o que eu quero alcançar com esse processo e tem o campo de aplicação o campo de aplicação não é quem faz o campo de aplicação é a quem interessa né quais são as áreas da empresa que teriam interesse com aquele processo ok então por exemplo quando você fala em compra de matéria-prima você vai ter área de compra mas você não tem diretamente mas você pode ter diretamente área de estoque também área financeira também que não tem também interesse em saber como é que foi realizada essa compra então não é só a área que efetua mas a área que tem interesse na execução desse processo você vai ter que ter quais são os sistemas informatizados envolvidos de uma forma bem clara que tem algumas empresas que tem mais de um sistema operacional aí você vai ter que se escrever quais são esses sistemas operacionais se por acaso tem algum tipo de planilha eletrônica também utilizada também é importante você colocar isso e assim as áreas envolvidas as áreas que atuam no processo seriam aqueles atores em relação a esse processo e logicamente que nós vimos aqui as políticas que seriam regras diretrizes premissas regulamentos que ditam a execução do processo como funciona esse processo e as normas para que esse processo funcione um exemplo típico de normas você tem lá por exemplo reposição de caixa do caixa da empresa então você vai dizer que você vai fazer essa reposição toda segunda-feira na parte da manhã então uma política é essa que você está estabelecendo periodicidade de toda segunda-feira você fazer isso então se você não pode deixar para fazer isso na sexta você não pode fazer isso na quinta só se também a norma prevê alguma coisa de alguma coisa de caráter de urgência aí você vai passar a fazer isso e vai estar dentro do aspecto da emergência e que tem que ter critério porque aquilo que eu falei senão tudo vai acabar virando urgente aí você não cria uma exceção você cria uma regra então você não pode isso que eu digo quando você faz um manual é importantíssimo não ter muitas exceções porque via de regra essa exceção vai virar uma sendo redundante vai virar uma regra então tudo que você fala que é exceção é muito problemático quando você vai fazer um manual você tem que ser o mais pragmático no sentido e dizer que aquilo que é importante para a empresa tem que ser assim e as pessoas tentarem seguir aquilo da melhor maneira possível ficou claro isso gente limite de alçada então vai ter os autorizadores para a execução do processo não só os autorizadores mas os responsáveis a gente destaca ali quem é o responsável pelaquela etapa do processo quem é o responsável pela execução do processo quem é que deve ser procurado caso aconteça algum problema aquilo que eu falei para vocês está em uma norma tem uma política e você tem alguém que é responsável por seguir aquela política então você está dizendo exatamente quem é a função o que ela faz e por que ela é responsável por estar fazendo aquilo ali e caso aquilo não venha a ser feito automaticamente você está direcionando quem é o responsável por aquilo não ser tido feito como também você está dizendo quem é o responsável pelo sucesso se aquilo foi feito de uma forma correta fases do processo isso tudo que eu falei vocês vão ter que fazer para cada fase do processo não só o processo como um todo mas identificando cada uma delas escrevendo para cada uma dessas fases e o conteúdo específico de cada fase do processo isso aí é o que? efetivamente a rotina então eu vou te escrever tal momento da semana pega aquela informação digita no sistema entra com a senha depois de digitar a senha acessa a tal tela é exatamente de forma detalhada como é que ocorre aquela operação eu trouxe aqui um manual para vocês verem rapidamente só para vocês verem como é que fica o visual dele pode seguir para mim só para botar vai seguindo correndo com ele então vem um conteúdo objetivo sobe um pouquinho por favor isso objetivo campo de aplicação conteúdo geral sistemas envolvidos áreas políticas limites de ajustado adotado fases do processo conteúdo específico de cada fase do processo fluxo do processo documentação envolvida e quadro de aprovações vocês viram tem tudo isso que nós comentamos pode ser o cabeçalho que eu falei esse aqui aqui é um manual do processo de tesouraria do fundo fixo quem é o aprovador quem é a área responsável a data da revisão não houve ainda a revisão e a data para reavaliação nesse caso aqui já houve mas não está documentado aqui descendo a gente tem o objetivo estabelecer corporativamente normas e procedimentos para todo o processo de utilização de controle de saldo do fundo fixo adotados pela tesouraria então especificamente para que a gente quer esse manual campo de aplicação os sistemas envolvidos as áreas envolvidas e aqui por exemplo políticas disposições gerais para o pleno atendimento do uso do fundo fixo da tesouraria deverá processar todas as documentações sobre sua competência buscando obter atendimento aos pagamentos dentro do prazo conforme a lei desicionada em metas estabelecidas que tange a operação programadas pela empresa então como vocês podem ver ali nós vamos descrever todas as normas todas as regras não ter dúvida com relação a elas pode descer por favor aí depois isso é mais uma regra de composição do saldo atendimento limite de alçado adotado a tesouraria é responsável pela análise do saldo fundo fixo objetivando identificar se o seu saldo em espécie representa o valor igual ou inferior ao mínimo de 4 mil reais e que representa a necessidade de sua composição no saldo máximo de 10 mil então por exemplo nós estamos dizendo ali exatamente qual é a responsabilidade envolvida pode descer sobe só um pouquinho por favor a tesouraria é responsável pela solicitação de suprimento de reposição do saldo no fundo fixo antes de contas a pagar então a gente vai dizendo exatamente quem é o responsável e quem é que tem que fazer cada uma das etapas sobe mais um pouquinho também os recursos relativos ao fundo fixo serão armazenados em local adequado e escolhido pela diretoria gerência financeira e área financeira então como vocês estão vendo sempre a gente define quem é o responsável pode descer aí nós temos as fases do processo pode descer mais um pouquinho aí são todas as fases só sobe agora todas as fases pode descer um pouquinho agora ó recomposição do saldo fundo fixo atendimento das solicitações registro de controle e liberação de valores prestação de conta e geração dos relatórios então aqui a gente pra cada uma dessas fases a gente vai descrever como é que ela funciona pode descer conteúdo específico aí vem dizendo o objetivo e depois como é que ela acontece pode descendo também se ficou fora de formatação aí mas aí depois também nós fazemos um fluxo né tem a simbologia do fluxo utilizado pode descer essa aí é um fluxo bem simples e vem descrevendo como é que acontece a operação na tesouraria no conto da pagar e qual a atividade que é desenvolvida pode descer pra todas as etapas do processo pode ir descendo só pra eles terem uma ideia de como é que é esse documento depois a gente vem com a documentação envolvida né documentos formulários telas que forem necessárias pra que esse processo funcione pode descer pode fechar lá em cima direto isso como vocês veem quando a gente faz isso é um trabalho completo né é muito completo mas tem como alguém dizer que não sabia fazer fica difícil né então porque ele tem um passo a passo exatamente de como acontece cada processo quem são os responsáveis e o que ele tem que fazer alguma pergunta alguma dúvida até aqui gente não professor qual o período que deve acontecer essa auditoria nesses controles internos depois deles implantados obviamente em cima do manual logo depois que você implanta eles eu vou falar agora sobre implantação eu vou falar sobre isso também como é que a cadeia nessa cadeia tá eu vou explicar logo depois que você implanta e você testa e viu que estão funcionando aí você pode dar uma massa de tempo aí de uns seis meses pra que a coisa gire e depois você audita tá eu vou falar sobre isso sim então pra implantar você vai logicamente definir um cronograma acompanhar a execução desse cronograma que como eu falei algumas coisas podem ser relativas a mudanças então você pode ter mudanças que devem ser feitas e você vai acompanhar se elas atingiram os prazos fatalmente você pode ter algum ajuste fino no sentido que quando você projetou o manual e depois quando você vai botar na prática alguma coisa que tenha que ser acertada muito mais às vezes sistemicamente falando e você faz esse ajuste fino depois você faz a verificação da execução eficaz do manual ou seja essa fase de teste a gente bota pra rodar geralmente ele em paralelo durante o tempinho pra ver se está funcionando tudo legal e aí depois a gente libera pra autogestão pra que ela possa aprovar ela aprovando eu sugiro que ele seja publicado como assim publicado na intranet da empresa que aí todo mundo você possa ter lá uma versão impressa fique lá simbolicamente alocada em algum lugar mas o importante é que ele seja uma coisa atualizável constante então ele estar na intranet na rede interna da empresa facilita o acesso e depois a própria atualização lembre-se que ele tem que ser atualizado ele não pode ser uma coisa que fique estanque se ele ficar estanque ele perde totalmente o sentido de existir ok então como podemos ver seguindo essa metodologia a organização tem condição de padronizar e divulgar seus processos junto à organização ou seja ela tem um material onde ela está documentando o processo dela está documentando como esse processo é realizado quem são os atores desse processo e ao mesmo tempo que esse processo foi atualizado já constantemente de que forma ele foi atualizado respondendo aqui a pergunta da colega a gente tem uma cadeia então que a gente pode concluir se você pegar os processos organizacionais o passo um é identificar os procedimentos desenvolvidos depois fazer a auditoria de processo auditar esses processos depois chegar à conclusão quais as ações corretivas que são inerentes a esse processo depois testar teste de compliance para verificar se as normas se os procedimentos estão sendo adotados ou não o passo 5 define novas ações corretivas se for o caso e o passo 6 o controle interno atua dentro do manual ou seja ou atualiza os manuais ou faz novos manuais isso é uma situação cíclica que vai acontecer e vai se repetir ao longo da vida da empresa você vai sempre tendo isso porque isso vai ser sempre uma atualização não tem como a cada nova auditoria com certeza vão ter demandas em relação a mudanças nesse processo e vai gerar mudança no processo vai gerar uma atualização também no manual de controle ficou claro isso aí gente tranquilo e entendimento da metodologia então aqui a formalização do procedimento como consequência de uma auditoria de processo propicia condições de se formar um ciclo de avaliação continuada dos procedimentos garantido a exatidão veracidade e integridão dos dados registrados e informações gerenciais produzidas para tomada de ação eu vejo o manual como sendo uma ferramenta importante quase que imprescindível para tomada de ação quer dizer você tem base para você chegar e tomar uma ação alta gestão tem uma base para tomar ação e ao mesmo tempo ela pode identificar aonde que ela deve e pode atualizar melhorar fazer um ajuste fino nesses processos para que eles se tornem cada vez mais rentáveis e agradeço a vocês paramos por aqui ok alguém tem alguma pergunta? todos entenderam todos os pontos? então tá bom gente agradeço ao Sérgio Vidal agradeço a todos vocês que permaneceram até o final com a gente e desejo a todos uma boa tarde boa tarde a todos agradeço a todos agradeço a todos Obrigado.